Numa triste manhã de agosto Acordei com saudade de alguém Da janela ouvi um canarinho Seu cantar era triste também E me deram a visitar outras terras Por isso eu fiz aqui muito além A saudade cruel alucina Formosa menina que eu quero ver Tão distante de mim sei que vive Desfiando de tanto chorar Mas meu bem, de que vale estar perto Que eu não posso nem mesmo te olhar Me levaram pra longe de mim Para o nosso amor terminar Mas enquanto vida eu tiver Uma outra mulher eu não hei de amar Certamente meu Deus eu mereço Tudo isso que eu já sofri Quando um dia qualquer minha vida Por acaso vier por aqui Quase louco de tanta saudade Pude ver e fazer que não fiz Mas não chore, porém tem tristeza Pois tenha certeza que eu morro por ti Lá na praça onde nós já passamos Os mais doce os momentos da vida E teu nome gravado em um tronco E a data da tua partida Me lembrei com tristeza o instante E de mim te pediu como vida Tá deixando comigo a saudade E da felicidade jamais esquecida Tchau, 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 tchau A CIDADE NO BRASIL